Fala galera do AXP Resolve aí, beleza? Professora Geise com mais uma questão de história dessa delicinha das humanas pra gente responder juntinho. Eu tenho aqui uma questão de 2010, primeira aplicação, e a gente vai fazer a leitura e gabaritar essa questão. Vamos nessa? O judiciário contribuiu com ditadura no Chile de juiz Guzmantapia. Vamos lá. As cortes de apelação rejeitaram mais de 10 mil habeas corpus nos casos das pessoas desaparecidas. Nos tribunais militares, todas as causas foram concluídas com suspensões temporárias ou definitivas e os desaparecimentos políticos tiveram apenas trâmite formal na justiça. Assim, o poder judiciário contribuiu para que os agentes estatais ficassem impunes. Vamos pro comando da questão. Segundo texto, durante a ditadura chilena, na década de 1970, a relação entre os poderes executivo e judiciário caracterizavam-se pela... Alternativa A, transferência das funções dos juízes para o chefe de estado. Vou ler todas e a gente comenta depois. Alternativa B, preservação da autonomia institucional entre os poderes. Alternativa C, subordinação do poder judiciário aos interesses políticos dominantes. Alternativa D, manutenção da interferência jurídica nos atos executivos. E alternativa E, valorização da atuação independente de alguns juízes. O texto se refere à ditadura chilena de Pinochet, uma ditadura pautada no sistema e na forma de governar de todas as ditaduras. Violência, opressão, perseguição aos opositores. Então, todas as ditaduras que nós vimos na América Latina e, de forma geral, se baseiam nessas características. Tem essas características principais. O que é que o texto traz para a gente? O texto traz a ação do judiciário que serviu para consolidar as ações do executivo. Então, o que é que a gente precisa encontrar nas alternativas? A alternativa que me diga é isso, que o judiciário legitimava as ações do executivo. De que forma? Fazendo com que a justiça não acontecesse. O que é que a gente percebe no texto? Que é uma denúncia. Uma denúncia por quê? Uma denúncia de que desce na operância do judiciário que estava subordinado ao executivo e legitimando esse executivo. Então, já que é isso, eu não posso dizer que havia uma transferência da função de juiz para chefe de Estado. Porque o que acontecia não era uma transferência. Eles trabalhavam juntos. O judiciário legitimando as ações do executivo. Então, não é uma transferência. Na letra B, eu tenho preservação da autonomia institucional entre os poderes. Essa autonomia, na verdade, nesse momento não existia, porque os poderes estavam ligados. Aí, na letra C, eu tenho subordinação do poder judiciário aos interesses políticos dominantes. Essa é a nossa alternativa. Por que subordinação? Porque o poder judiciário age de acordo com aquilo que o poder executivo quer que ele faça. Que feche os olhos, que seja totalmente parcial. Então, a nossa alternativa é a letra C. Na letra D, você poderia pensar, pode ser a alternativa, porque ele tem manutenção da interferência jurídica nos atos do executivo. Mas essa interferência anula essa questão. Por quê? Porque um judiciário não interfere no executivo. É o contrário. O executivo interfere nas decisões que o judiciário toma. É muito visível no texto que é uma denúncia justamente disso. Então, não pode ser a letra D. Na letra E, eu tenho valorização da atuação independente. Essa atuação independente não existia. Então, a nossa alternativa, o nosso gabarito é a letra C. Subordinação do poder judiciário aos interesses políticos dominantes. Eu fico por aqui. Essa questão foi bem simples. A gente se encontra numa próxima questão. E você já sabe, nós vamos resolver todas as questões do Enem. Fica ligado no nosso canal, nas redes sociais. Segue a gente em tudo. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.